Fala galera, Felipe Empreende da NET aqui Eu estou criando um novo projeto E eu vou mostrar para vocês como que se faz Um funil de vendas Como que se faz um processo para vender Todos os dias na internet É isso aqui que vai fazer você vender todos os dias É um funil de vendas É um processo, uma estrutura Depois que isso está pronto, você só precisa fazer o cliente Se entrarem aqui, o cliente entra aqui Ele vai receber uma sequência de e-mails Uma sequência de mensagens Ofertas que você já vai deixar tudo pré-programado Eu vou deixar tudo certinho para vocês Como é que vocês vão fazer isso E as ferramentas que vocês vão utilizar também Eu utilizo algumas, vocês podem utilizar A preferência de vocês Eu vou dar as dicas das que eu já usei As que eu gosto de usar Estou experimentando uma ferramenta nova aqui que eu estou adorando Eu vou mostrar tudo isso para vocês Então vamos ficar de enrolação Vamos para a tela do computador Que é para ficar uma aula mais rápida Mas antes, claro, não se esqueça de se inscrever no canal Que é a dica de hoje Está top Se inscreve, curte Porque eu vou ensinar outras coisas para vocês também Então bora lá para a tela do computador Como funciona esse sistema? Esse sistema, primeiro a gente vai ter que criar uma isca digital Eu criei um mini curso Cinco aulas E eu crio uma página de vendas Essa página de vendas que eu crio Depois que o cliente manda o e-mail dele Que é essa página aqui Essa página de captura que eu crio O cliente vai colocar o e-mail aqui Vai colocar o e-mail dele E ele vai ser direcionado para uma página de obrigado Aqui eu poderia mandar ele já direto para uma página Para a página do vendedor Que é esse sistema que eu estou mostrando aqui O que eu faço? Eu mando ele para a página de obrigado Da página de obrigado Ele vai receber um conteúdo extra E já vai ser direcionado diretamente para a página do produtor O que vai acontecer nesse primeiro estágio? Depois que ele entrou na página do produtor Ele vai ficar recebendo o remarketing do produtor Sempre, sempre e sempre E toda vez que ele comprar aqui do remarketing do produtor A comissão vai vir para mim Porque eu já fiz o cliente clicar a primeira vez no link E quando o produtor faz esse remarketing aqui As vendas vêm para mim Isso se o produtor tiver hot links ativado Acho que é bom você procurar produtos de boa qualidade Tem produtor que é meio safado Que faz remarketing com link de afiliado Então fique esperto, procure um bom produto Mantenha um contato com o produtor Tente entrar em contato com o produtor Se você está fazendo um trabalho direito Um trabalho decente Mostra isso aqui para ele Ele vai falar assim Não, esse aí merece, me ajuda E ele vai te ajudar Ele vai te ajudar Confira em mim que é assim que as vendas acontecem Mas você precisa ser a trabalhar como profissional É assim que eu estou ensinando vocês a fazer hoje Mas assim, pode ser que o cliente já compre aqui na primeira Vai depender muito É difícil, vai depender do relacionamento que você já tem Com essa pessoa que entrou no seu funil Depende muito Mas geralmente eles não compram nesse primeiro estágio Mas ele pode comprar aqui no estágio seguinte Onde eles mais compram? Eles compram aqui depois Depois que ele deu o e-mail dele aqui Ele foi para essa página de obrigado Que é aquilo que eu mostrei para vocês Ele clicou aqui Eu criei um vídeo Um vídeo agradecendo ele por ter entrado no minicurso Que eu vou mostrar para vocês também Que o minicurso é bem legal Um minicurso bem completo Um conteúdo top A pessoa que faz o minicurso Ela consegue fazer uma média de ganho de 500 reais Que é a média que eu fazia É um minicurso que eu ensino as pessoas a fazer vendas sem investimento nenhum Estou ali no WhatsApp E eu sou muito bom nisso De cada 10 clientes que eu atendo no WhatsApp Na venda 1 a 1 ali Eu vendo para 3 De cada 10 É uma conversão muito alta No e-mail Cada 100 eu faço 2 vendas 3 vendas Mas assim O legal do e-mail É que esse cliente agora é meu Essa pessoa é minha Eu estou criando um relacionamento ali com ela Essa pessoa que não está comprando um produto Um produto que eu estou indicando ainda Ela está curtindo meus vídeos Ela está se inscrevendo no meu canal Meu Instagram está crescendo para caramba Por causa disso Eu tenho outros tipos de produto Que eu divulgo Como de investidor De emagrecimento A gente está a minha renda maior Eu nem preciso aparecer Mas é nesse mesmo processo No domingo Você vai precisar criar vários funis desse aqui Se você quiser ganhar realmente bastante E um deles vai ser o seu estouro Um deles vai arregaçar de ganhar dinheiro Mas precisa criar bastante deles Certo? Aí o cliente entrou aqui na minha página de captura Aí ele colocou o e-mail dele aqui Ele foi para a minha página de obrigado E aqui na minha página de obrigado Eu induzo ele a clicar nesse link aqui Que ele vai ganhar um conteúdo extra Que é um e-book Que o próprio produtor dá Ele já vai se direcionar a primeira vez Para a página de vendas Primeiro clique aqui Ele já vai entrar na página de vendas O curso que eu estou oferecendo aqui O curso onde eu aprendi a fazer tudo Tudo isso que eu estou ensinando para vocês O Fórmula Negócio Online O Alex Vargas realmente é diferenciado O negócio dele é clique a clique É bem fácil de fazer É uma promoção do Dia dos Pais Eu vendi muito agora Com uma outra estratégia Eu mostro para vocês em outro vídeo E aqui tem a página de vendas O cliente já teve o primeiro contato Com a página de vendas Aqui o cliente já está gravado Está vendo aqui Tem aqui os cookies O cliente já está gravado aqui no Remarket do Alex Agora o Alex vai mandar Remarket para esse cliente E além disso ele ganhou um e-book grátis Foi o que eu prometi na página de obrigado Tá? Beleza Agora ele está gravado Vai receber Remarket do produtor Igual eu falei para vocês aqui embaixo Agora o que acontece Assim que ele colocou o e-mail dele Eu dou um delay de 5 minutinhos Para ele poder ver a página de vendas Para ele poder chegar nessa parte E aí ele vem o e-mail que Ele recebe o primeiro e-mail Aqui ó O e-mail que eu já mandei Que é o que? É o acesso ao curso O primeiro e-mail aqui ó Eu mando uma sequência de e-mail de vários dias né Agora que eu já estou com o contato desse cliente Eu posso falar com ele Para aquele que eu quiser Eu mando o primeiro e-mail para ele Que é o link do curso Dentro desse e-mail Eu já mando o que? Eu já mando de novo a página de vendas Que eu vou mostrar para vocês agora Esse foi o primeiro e-mail Que eu enviei para mim mesmo Para mim fazer o teste E aqui está o acesso ao curso Tá? Ele clica aqui Ele vai fazer o seu curso Esse aqui eu tenho uma cópia Esse fone de venda Eu estou usando uma cópia mais formal Mas eu gosto de usar De uma forma mais direta Tá? Mas é Tem que testar Tá galera? Tem que testar Mas vamos lá E aqui ele já tem No próprio e-mail do curso Já tem de novo o link Para a página de vendas do produtor Em falta de um Tem logo dois Ele clica aqui Ele volta para a página de venda Tá? Mas aí ele clicou aqui Vamos voltar aqui no nosso tema Ele veio aqui Vai para o link do curso Tá? Esse é o dia 1 Passou 20 minutos Eu mando um segundo e-mail Para ele Que é esse e-mail aqui Que aí aqui Eu tento já Se conectar com eles Nas redes sociais Eu peço para se inscrever No meu canal Eu peço para me seguir No Instagram Eu já deixo o link Do meu blog E o conteúdo Essa é o que? O conteúdo Essa de novo É o link Do produto O link Do afiliado Tá? Porque o meu Foco inicial aqui É vender o Fórmula de Negócio Online Tá? Que é o curso Que eu aprendi a fazer Tudo isso aí Que eu estou ensinando Para vocês E agora eu posso Vim e ensinar isso também Porque agora eu sei fazer Eu primeiro fiz isso No nicho de emagrecimento Nicho de relacionamento Nicho pet Tá? Eu faço isso Em vários outros nichos Em vários outros nichos Que eu nem preciso Me enxer muito Eu só fico controlando ali E mandando tráfego Para eles Com o Facebook E antes Tá? Mas Isso é assunto Para outro vídeo Depois eu mostro Minhas outras estruturas Para você Essa é porque Eu estou criando agora E aqui Esse aqui é o e-mail 1 E esse é o e-mail 2 Porque 2 e-mails no mesmo dia Esse aqui É o acesso ao curso E esse aqui É para tentar Já pedir para as pessoas Se conectarem comigo Se a pessoa clicou nesse Ela vai ter chance Já de clicar no outro Tá? Aí vamos lá O e-mail 3 Tá? O e-mail Depois de 24 horas Nesses e-mails aqui Mais para as 9 Ou 11 horas É o horário que eu mando De segunda a segunda Vou primeiro fazer assim Depois eu vejo Qual que dá mais retorno Se só de segunda a sexta Dá mais retorno Tem que fazer E ir testando Tá galera? Faz de um jeito Depois você vê De sábado O pessoal quase não abre e-mail Porque a ferramenta Que eu vou mostrar para vocês já Ela mostra tudo isso para a gente É aqui que eu mando No e-mail 3 Eu mando a aula 2 Tá? Porque como é um mini curso São 5 aulas Aí o segundo Eu já mando o e-mail 2 E pergunto do Da aula 1 Do que ela achou Tá? Eu já estou tentando Criar um relacionamento O que é isso? Eu estou mandando conteúdo Tá? Se você não tem um curso E você mandou só E o meu capítulo De outra forma Você pode mandar Um vídeo do produtor Tá? Um vídeo do produtor Do seu produto Na Hotmart Tem como você linkar O seu No YouTube Você colocar o seu link De afiliado Dentro de um vídeo Do YouTube Tá? Isso também é um vídeo legal Que se vocês quiserem Pede aí na descrição Que eu vou fazer Para vocês Tá? Eu mando a aula 2 Tá? No segundo dia Perguntando da aula 1 Que é o jeito Que eu crio relacionamento Mas dentro Desse e-mail Também mando Depoimentos Das pessoas Que fizeram Fórmula Negócio Online Aí no terceiro dia Eu mando e-mail Quarto Que é o que? Mando conteúdo Eu continuo mandando conteúdo Que é a aula 3 Dentro da aula 3 Tem o que? Tem os links Da página de venda Na hora 4 No dia No quarto e-mail Mais ou menos Aí eu faço Uma oferta mais agressiva Aí eu não mando conteúdo Não mando nada Eu falo só E aí O que você achou Do Fórmula Negócio Online? Ficou alguma dúvida? O que você acha De mudar a sua vida? Eu mando O jogo Para esse lado Mais sentimental O que você acha De mudar a sua vida? Tá na hora De você desenvolver Com a internet O Fórmula Negócio Online É o completo Aí eu já mostro Os meus bônus Que também eu já dou E no e-mail 6 Eu mando mais conteúdo E mostro meus resultados Com as vendas Que eu já fiz Usando esse mesmo sistema E no dia 7 Eu mando oferta Aí eu vou mandando oferta Do dia Até Até essa pessoa Me tirar da lista dela Tá galera? Mando ofertas E conteúdo Até me tirar E às vezes As pessoas não estão Querendo o Fórmula Negócio Online Eu vou E vejo as pessoas Que estão clicando Dá pra mim saber Tudo isso aí Pelo sistema Que eu vou mostrar Pra vocês já Tá? Eu mando outros tipos De curso também Pra ele relacionado A empreendedorismo Tá? Galera É assim que funciona Essa é a estrutura Tá tudo aqui Acabei de mostrar Pra vocês O meu código O meu segredo A pessoa vem Clica aqui Recebe os meus e-mails Tá? Mando pra página de vendas Agora eu vou ensinar Pra vocês um segredinho Quando eu divulgo Esse link aqui Esse link aqui Eu fiz nesse sistema Aqui É a RD Stage Tem a Lead Lovers Também que eu uso Que eu uso bastante Mas eu tô fazendo um teste Com essa agora Porque eu achei bem legal O jeito deles A ferramenta deles é muito boa Eu tô preferindo usar esse agora Então eu tenho muitos leads Eu tenho quase 30 mil leads Na Lead Lovers Tem mais de 30 mil A gente tem também lá Só porque eu tenho emagrecimento Eu tenho outros nichos lá Eu tô querendo migrar pra essa Porque eu achei melhor Esse sistema de e-mail marketing Ele é perfeito Ele é muito bom Aqui estão as landing pages Que eu consigo criar Páginas de captura Posso vir criar uma nova página Aqui Bem fácil de criar a página Ele me dá várias opções Pra criar páginas Eu crio aqui uma página de captura É um sistema bem legal Pra você fazer e-mail marketing Aqui tem as campanhas de e-mail Que eu tô na parte de criação Me mandar e-mail pras pessoas Aqui tem a minha sequência de e-mail Eu quero mandar e-mail Os e-mails que eu criei Aqui é a minha sequência de e-mail Aqui é editar meu fluxo Eu estou editando ainda Ele tá em processo inicial Tá bem no começo Tá vendo? Eu ainda tô montando O meu funil aqui De vendas A pessoa entrou na minha página de vendas Eu vou e mando Ela vai esperar alguns minutinhos E ela já vai receber Acesso ao curso daqui Depois de 20 minutos Ela vai receber O que é o e-mail do que? O e-mail do Ela vai se conectar comigo Às vezes Depois de um dia Ela já vai receber Um outro e-mail Aqui é um funil Que eu tô criando ainda Tá bem processo de criação Como eu disse pra vocês Eu tô mostrando Como funciona E esse sistema aqui É o que eu tô indicando Pra vocês Eu vou deixar o link Na descrição Da RD Stadium E o da Lead Lovers Também Da Lead Lovers Ele é muito top Ele é muito top Também É um dos dois Que você fizer Você vai se dar bem O legal desse aqui Por exemplo Eu tenho o meu e-blog Que eu criei aqui Na HostGator Que eu também vou deixar o link Na descrição pra você O legal dele é isso aqui Eu posso captar as pessoas Pro WhatsApp Se eu tento sair da página Deixa eu ver se já tá ativado Posso fazer pop-ups Ele faz pop-ups Ele faz tudo já Ele é um sistema completo O legal desse serviço É isso Além disso Ele tem outros serviços extras Que eu não vou ficar me esticando Muito não Não vou ficar me esticando Muito não É só pra mostrar o sistema Pra vocês É um sistema bem legal Pra você fazer As suas campanhas de e-mail Eu recomendo RD Stadium Ou a Lead Lovers De qualquer forma Os links estão aí Na descrição Que vocês verem Mas vamos lá Eu criei aqui A minha página de captura Que é essa aqui E esse aqui é o link dela O que eu tenho que fazer Eu tenho que divulgar Esse link ao máximo Depois que eu criei O meu funil Tudo certinho Que vocês viram ali Esse processo aqui O que eu tenho que fazer Eu tenho que mandar Tráfego pra cá Esse é o objetivo central Preciso divulgar agora Muito esse link aqui Esse aqui é o link Que as pessoas vão Que as pessoas tem que clicar As pessoas tem que ver Isso aqui Que tem um vídeo De apresentação Do que elas vão aprender Poderia ser um e-book Poderia ser um pdf Poderia ser somente uma aula A intenção é capturar O e-mail das pessoas Onde eu divulgo isso aqui No meu Instagram As pessoas vão clicar aqui No meu Instagram No meu link Onde eu ensino aqui Eu tô fazendo uma chamada Pra as pessoas clicarem lá Ela vem aqui Tem um link direto pro curso Claro E tem aqui O mini curso grátis Só clica lá Ela é direcionada pra lá Nos meus vídeos do Youtube Todos os vídeos do Youtube meu Que eu tenho Que eu estou criando Também O meu Youtube Tá bem no comecinho Ele é o neném Mas vamos ver daqui a um ano Como é que essa bagaça vai estar Mandando conteúdo desse pra vocês Eu quero ver Vocês vão se inscrever No meu canal Mandando a fonte pra vocês Mas vamos lá Aí o pessoal tá aqui Acesse meu curso grátis A pessoa vem aqui Clica Onde que ela vai? Ela vai pra minha página de captura Tá? Aí ela entrou na minha página de captura Ela vai passar por todo esse processo aqui Tá? Ela vai pro e-mail dela Aqui Você que tá vendo esse vídeo mesmo Tá? Eu indico você a fazer o meu mini treinamento É... Mas eu vou pegar esse mesmo link aqui Fazer tráfego pago com ele também Por quê? Porque quanto mais pessoas entrarem Nesse funil de venda Mais as vendas vão acontecer Tá? Tá galera? E como que é esse meu mini curso? Vamos lá dar uma olhadinha nele Pra vocês verem ainda um pouquinho mais Onde as vendas também acontecem Tá? Esse é o meu mini curso Tá? Depois que a pessoa pegou o acesso aqui Que ela recebeu esse meu e-mail Ela vai entrar no meu mini curso Tá? Aqui logo de cara Já tem um link Que vai mandar a pessoa pro curso Pra página de venda Que ela pode fechar Ela pode vir Fazer o mini curso Aqui são as aulas completas Tem as aulas aqui Que eu fiz a aula 1 Aqui embaixo Aula 2 Aula 3 Aula 4 Aula 5 São aulas top Galera São aulas muito boas Dediquei demais Pra fazer Eu mostro aqui Fazendo isso acontecendo ao vivo Depois que ela passa essa primeira Depois que ela pode fazer o mini curso aqui Né? A primeira aula Ela desce um pouquinho Pra ela ir pra próxima aula Tudo isso eu criei no Elementor Tá dentro do meu site aqui E aí ela vem aqui Ela já pode Já chamou ela de novo Pra se conectar comigo nas redes Porque a primeira aula tá aqui Ela pode ignorar tudo isso aqui Direto pra segunda aula Tá? Que a primeira aula é como as vendas acontece Que eu falo do tráfego Que eu falo Mas o básico do básico E aqui ó Veja também Tá? Que já é a primeira chamada Pra fazer o curso Tudo isso Vendo As pessoas que estão Que entrou ali do meu fulano Elas sempre vão estar Em contato com a página de vendas Ela pode ignorar tudo isso Se ela quiser Mas assim Não tem como ela não ver Uma hora ou outra Ela vai ver Ela vai acabar clicando E aí ela pode clicar aqui E vai direto pra página de vendas também Ela pode ir na aula 2 Clicou aqui pra ir pra aula 2 Ou aqui ó Vai também pra aula 2 Tá? Onde eu ensino um pouco mais coisa Aqui eu ensino a escolher os produtos Tá? Eu ensino a escolher um produto campeão Mesmo os produtos ruins Com a tática que eu ensino aqui Você consegue fazer vendas Tá? E aqui eu ensino você a criar conteúdos Pra você atrair as pessoas Aqui já é a ativa de clientes Tá? Que é onde as pessoas começam a vir falar com você no WhatsApp E aqui é a copy matadora Tá? Que é a última aula Galera Meu curso é bem top também Meu curso Meu mini curso Eu aconselho vocês a fazerem Tá? Mas eu ensino vocês a ganharem dinheiro no WhatsApp Tá? É assim onde eu comecei É assim que eu ensino a maioria das pessoas a começarem Tá? Fazendo vendas no WhatsApp Pra ganhar dinheiro Pra juntar pelo menos uns 5 mil reais aí Aí coisa de 2 meses você consegue juntar Fazendo esse meu mini curso aqui Até mesmo Se você for bom mesmo Fazer o que eu tô te ensinando aqui Até 2 meses assim você consegue Tá? Porque assim Pra você montar uma estrutura Leva um pouquinho mais de tempo O meu mini curso Você não precisa de nada Você não precisa criar estrutura nem nada Tá? É uma coisa mais rápida Você pega o seu WhatsApp ali E o cliente já começa a entrar bem mais rápido Tá? É só o WhatsApp É só o Instagram Você só vai utilizar o Instagram E se precisar o WhatsApp Mas geralmente você nem precisa utilizar o WhatsApp Pra fazer vendas Tá? É isso que eu aconselho começar a comer esse mini curso aqui E construir a sua estrutura que é o ideal Tá galera? Espero que vocês tenham gostado aí Espero que tenha ficado claro Como funciona a aula Foi um pouco mais longa Mas também Aqui o conteúdo foi embaçado Né? Vocês vão concordar Mostrei pra vocês aqui A estrutura toda Como funciona o processo Ficou um pouquinho mais longa Porque eu sou redundante Eu repito as mesmas informações várias vezes Fazer o que Tá? Eu sou assim Vai ficar bem claro Tá galera? Então se inscreva no meu canal Porque eu vou ensinar tudo o que eu sei pra vocês Tá? Hoje foi só a pontinha no iceberg Mas o próximo vídeo aqui Já tô me pedindo bastante É como falar com as pessoas no WhatsApp No meu mini curso lá tem Eu ensino a você fazer isso Mas eu vou criar um vídeo aqui no YouTube também Pra quem não quiser fazer o mini curso Tá? Vou deixar aqui Porque o conteúdo também é top A minha técnica de copia e matadura Ela é muito boa E eu tô levando essa técnica Pros e-mails também Beleza galera? Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau